STREETSHOW STREETSHOW BODY ONE Bem vindos ao street show, bem vindos a minha realidade Cada líder que eu drogo São bombas caem da cidade Sou eu contra a sociedade, mudou facto de desigualdade ITZMF Nigga, depois nós somos agiados Acompanhe-nos porque a partir de hoje vão ficar todos chocados Eu vou ser no rap Tudo o que a malha foi no fato Respirem fundo, agarrem-se aos sofá E fiquem sentados Porque todo o rap tem todos os dias descontado Por isso concentre-se na cultura Leve o rap com serenidade Todos vivem os pícaros Isto é para maiores de idade O rap é duro, o vosso ainda está na poberdade O com o rio faz sempre sentido Mesmo que eu esteja embriagado Por que minha foda eu te ativado Eu digo que só foda-se dado Não sou nem louvado, estudo que anda sempre camuflado Esta é a remoção da anima dos pobres É melhor que tenham cuidado Eu sou bombista, grisista, presta porque eu não me atentado Estou que a estar infectado Com merda da censura Os rios fizeram um diagnóstico FMX é a cura Isto é, das ruas para as ruas da minha patua Esta merda é hardcore tipo cocaína pura Isto é, das ruas para as ruas da minha patua O objetivo é acabar com a censura Das ruas para as ruas, da minha para a tua O objetivo é acabar com destruidores da cultura Das ruas para as ruas, da minha para a tua O objetivo é acabar com fakes do hip hop Das ruas para as ruas, da minha para a tua O objetivo é elevar o rap da street na música The street show volume 1, this is how we do niggas Das ruas para as ruas, da minha para a tua Yeah, check